Bom, agora que a gente já fechou essa parte das ferramentas de comunicação e gestão de projetos, a gente passa para conteúdos digitais, para a produção de conteúdo digital. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é que, eventualmente, você trabalha com manipulação de documentos, de PDF. Então, o PDF, hoje em dia, é o documento mais utilizado. Então, a gente precisa saber como é que cria, como é que manipula e, principalmente, como transforma e diminui o tamanho dele, junta vários PDFs e a gente vai trabalhar com isso agora. Então, deixa eu abrir aqui. Tem programas que ele já converte para PDF normalmente, já é nativo da ferramenta. Mas como é que a gente faz? Eu vou usar aqui um exemplo. Eu quero fazer um arquivo em PDF. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é vir no navegador e digitar o seguinte, Doro PDF. O Doro é uma impressora virtual, ou seja, é como se a gente instalasse uma impressora e essa impressora fosse uma impressora em PDF. Em vez dele sair o papel na impressora convencional, ele transforma aquele arquivo que a gente vai mandar imprimir em PDF. Isso lhe dá mais liberdade. Por quê? Porque você pode trabalhar em qualquer documento, em qualquer coisa que aceite impressão, você pode fazer e transformar aquilo ali em PDF para você guardar. Quando você bota assim, Doro PDF, o link oficial é esse aqui, Doro PDF Soft Tonic. Você abre e você pode baixar ele aqui, Doro, de qualquer link daqueles. Baixou, fez o download. Ele vai abrir e você instala. Quando você instalar, que você, por exemplo, estiver no navegador, está aqui Diego Fernandes. Vou botar aqui, capa, PDF. Como é que eu faço para fazer a impressão ou a transformação desse arquivo que eu estou fazendo em PDF? Vou lá, arquivo, imprimir. Depois que eu instalei o programa, aí eu venho aqui. Eu tenho a impressora Epson, eu vou escolher Doro PDF. Apertei aqui, Doro PDF e dou OK. Ele vai perguntar onde quer salvar, eu vou botar aqui no desktop, como documento 2 PDF e criar. Pronto. Ele já salvou o documento em PDF, certo? Então, novamente, vou fazer uma capazinha aqui rapidazinha. Pintar o nome capa. Aumentar aqui o tamanho. Para a gente trabalhar com isso aqui em PDF. Vou imprimir. Seleciono o Doro PDF. E OK. Vou botar capa. E ele vai transformar para PDF. Quando eu for lá, no arquivo PDF, ele está aqui com o nome capa. Vou jogar para essa parte aqui. Eu botei aqui vários PDFs, para a gente ver como é que pode juntar, separar ou dividir. Então, aqui, tem o PDF capa. E eu botei propositalmente, propositalmente, esse PDF aqui, PDF enorme. Esse PDF enorme, ele tem, propositalmente, 16 MB. Para eu mandar isso aqui para o e-mail, fica muito ruim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, é vir aqui na internet, e botar aqui, ó. Diminuir tamanho do PDF. Eu sempre, sempre utilizo essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver. I love PDF. Essa segunda, ó. I love PDF. Clicou. Selecionar arquivo. Ou arrastar para cá. Então, eu boto ele aqui, e arrasto o arquivo. Quando eu faço isso, e jogo para cá, eu posso clicar aqui no botão, comprimir. Clicou em comprimir, ele vai aparecer, para que você faça, baixe o PDF, e ele conseguiu reduzir, mais de 74% do seu PDF. Então, posso baixar, ele vai baixar aqui, PDF. Mostrar na pasta. Então, já dá, para anexar, o arquivo comprimido. Lá, ó. Propriedades. Esse enorme, tem 16 MB, e o comprimido, é esse aqui, tem 4 MB. Então, já diminuiu, mais de 70%. E agora, como é que eu faço, para juntar, esses PDFs? Eu posso fazer o seguinte, tenho vários arquivos, mas eu queria, juntá-los, em um só. mesma coisa, ou eu venho aqui, juntar, dividir, comprimir, juntar, PDF. Cliquei em juntar, ele se pede, para que eu, possa selecionar, os arquivos. Então, eu venho, aqui, e vou, encaminhar, os arquivos, para cá. Aqui, eu posso alterar, a ordem, arrastando, e soltando. Como eu botei a capa aqui, eu vou querer, aqui. E peço, para juntar. Posso baixar, o PDF combinado. E ele vai estar, aqui. Como eu juntei, todos esses arquivos, esses arquivos, deu aqui, o tamanho dele, 12 MB. O site juntou, ele vai ficar com 13 MB. Vamos baixar aqui. Dar uma pausa aqui, é porque eu volto o vídeo. Pronto. Baixou aqui, o arquivo. Mostrar na pasta. Ele baixou, para aqui. Esse arquivo, aqui. foi o arquivo junto. Uma capa, e todos os arquivos. Ele ficou grande, porque eu juntei, vários, PDFs. Deixa eu botar aqui, renomeá-lo. Eu vou botar, PDF, completo. Deixar ele aqui. E esse, eu vou fazer outra pasta, outro, só para separar aqui. Pronto. Eu tenho aqueles arquivos todos, aqui, e agora eu quero separar, ao invés de dividir. Vou lá, ao invés de dividir, não, ao invés de comprimir, ou juntar, dividir PDF, selecionar arquivo, ou arrasto, e solto ele. PDF completo. E eu posso, dividir, ele pede um intervalo, a partir da página tal, para tal, adicionar mais intervalos. Então, eu vou botar da página, 1 a 300, no caso aqui, 1 a 300, e de 300, a 550, outro PDF. E dividir. ele vai, baixar. Baixa o arquivo dividido. Ele vai em uma pasta, zipada. E o arquivo, está dividido. Até a página 300. E, até a página 550. Mas, é, o último teste, que a gente pode fazer aqui, é o seguinte. Depois que eu juntei tudo, eu posso tentar, comprimir, esse PDF. Porque eu quero mandar por e-mail. Se eu for mandar por e-mail, o tamanho dele, vai dar 13 MB. Então, o último teste, que eu quero fazer, é, comprimir esse PDF, para a gente ver, quanto consegue de compressão, com esse PDF. Compressão recomendada, eu vou botar aqui, é, menos qualidade, e alta compressão, para a gente ver, quanto, o nível de compressão, que, a ferramenta consegue. feito isso, ele conseguiu comprimir, para 5 MB. Ele, vou baixar aqui, e está feito. Então, é isso pessoal. Trabalhar com PDF, geralmente, a gente precisa, fazer essa redução, ou, juntar esses PDFs, e transformar em um arquivo só. E, essa é a forma mais fácil, é, o site é, I love PDF, e dá para a gente fazer, vários trabalhos, com o arquivo portátil. Valeu.